E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu resolvi trazer essa demonstração desse jogo ali, hein? Que nem parece ser... Muda? Não tem PT-BR? Ah, muito legal. Hum... Vamos em Full HD. É um jogo de demonstração, o jogo não tá pronto, tá? O jogo tá em desenvolvimento ainda. Então, me parecia interessante resolver trazer. Ahn... É, não tem muita coisa. Realmente a linguagem não tem outra, né? Só tem inglês mesmo. Mas, quem sabe até lá, ele tenha algo. Ahn... É, não tem muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que me chamou a atenção desse jogo, galerinha, foi porque ele me parece ser feito à mão, então eu me interessei por causa disso. Mas, aqui né, vai faltar uma legendinha aí, né, pra poder ajudar a Nass. Pra cá ainda vai. Aqui a gente tá voltando? Não, realmente aqui a gente tá voltando. Seguindo parece que é um ataque, né, mas... Aqui eu morro. Tá, isso aqui é pra encher o sangue. É, parece que não tem mais nada, né. Vamos ver se é por aqui, hein. Por aqui. Hmm... Chip, tem... Tureão. Tá, então esses dois seres aqui... Que tá sendo como o braço dele, né. Que ele não tem braços, né. Tá sendo as habilidades. Tchau. Tchau. Esse jogo, galerinha, eu vi... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deu ruim Não é pra cá O jogo tá dando umas lagadinhas aí Mas é compreensível, o jogo não tá pronto, então... Tá ciência, né? O que eu vi nesse jogo, galera, é que a gente... Esses certos... Certos monstros, a gente consegue... Obter a forma deles, né? Tchau, 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 tchau... Beleza, tomei a forma dele... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A gente vai usar o Biomorp para usar a forma dele Eu não sei se é definitivo ou se tem A gente tem um grito A habilidade Não é infinita Beleza Então ele da carcaça dos inimigos A gente pega a forma dele Para isso que você só dá soco Eu acho que vou ter que se transformar Acho que vou ter que se transformar Beleza Beleza Ah, isso aqui é para salvar Tá, né Deixa eu ver Aí, esse é diferenciado Essa arma é bem lenta Contra esse Toroche aí Beleza, morri Beleza Beleza Peguei nossa Beleza 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 Eu acho que é essa que vai ser a pegada do jogo Vai ser a gente Desendendo o que tem que fazer Ele vai contando um pouquinho da história E a gente vai absorvendo as formas dos monstros aqui Ah, claro Experimento Boss Fight Ah, 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 ah Claro Vai ser um Vai ter uma pegada aí de Metroidvania É até interessante, galera É até interessante Só realmente O que faltou aí É umas legendinhas O que tá faltando aí Se não ia ser massa, hein Morra aí, né Essa Tomei de vacilo Ah, olha aqui Ele não pega longe Esse tiro, né Tá, muito bem Nossa, meu amigo Você pega longe, hein Tomei Tomei Ele é mole pra andar Ele é mole pra andar Tá certo Não vai ser fácil Mas eu já entendi o esquema Bom, mas é Esse jogo Ele Nossa Ele ainda está em desenvolvimento Ele não está pronto Então Eu estou me sentindo Bem travadão Ao menos assim Os comandos E o personagem em si Tem hora que a gente aperta o comando Mas custa fazer Mas custa fazer Tem um tempo de resposta Bem demorado Tem umas travadinhas ainda Mas é bem compreensível Que o jogo não está pronto Né Então Tem que ter paciência Pra Esperar o jogo estar pronto E tomara que eles Ao menos Coloquem Ao menos um espanholzinho Aí, né Pra gente Poder fragar Um pouco mais Do jogo Mas Eu coloquei esse jogo aqui Mas é pra vocês verem Como é que ele é Como é que ele é Eu já saquei que o seu esquema É no macete, né Então Não tem muito segredo Esse jogo É bem É bem basicão Que realmente O que eu achei Diferente mesmo É a arte dele Né Tomei 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 Me curar aqui Né Aí Aí. Ok, então essa foi a demo, bem bacana, esse aqui vai ter mais informações sobre o jogo, mas eu não vou, e não, se eu tiver interesse no jogo, a gente coloca um e-mail, coloca o nome aqui, e manda para Lucidrain Studios aí, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, ou não, é um jogo bem curtinho, uma demo, né, para a gente conhecer aí, e é um jogo bem promissor, mas, tem que dar umas melhoradinhas aí, boas, né, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, e se você não é inscrito, se inscreve aí, então é isso aí, Kotoru Huitokiri, Seiniki, falou, até mais, e sayonara.